Oi gente, tudo bem? Aqui não tá bem não, acabei de achar uma cobra aqui dentro de casa. Olha só. Galera, vamos lá, tia. Eu não vou chegar perto não, Davi. É uma cobra. Coral. Eu não sei se é coral verdadeira, se é coral falsa. Eu só sei que não tem um homem aqui pra tirar. Pega uma vassoura lá pra mim, Davi. Que eu vou tentar jogar ela pra fora de casa, tá pela porta. Eu não vou ficar aqui em cima do sofá. Chama ela lá, Lucas. Gente de Deus, que horror. Como é que essa cobra entrou? Aqui a gente deixou muita porta da sala aberta por conta dos mofos. Agora a gente fica vigiando ela aqui pra ela ir embora. Vai embora, minha filha. A gente não pode deixar ela ir pra outro lugar, lá pras roupas, que aí fica complicado. Agora vamos ver ali. Acho que ela ir lá vai embora. Ela se escondeu atrás do espelho. Vamos ver se ela sai ali do outro lado. Ela tá lá no espelho? Se escondeu atrás do espelho. Ali, ali, ali. Tá saindo? Sai daí, Luquinha. Vamos deixar ela pra ela ir embora. Tia, eu tô com a bachona aqui. Pera aí. Ela tá andando? Tá. Parece que ela vai escalar a parede. Hã? Parece que ela vai escalar a parede. Ela tá querendo escalar a parede? É, parece. É, gente. Aqui na roça tem as tranquilidades, né? Mas tem essas coisas. Sai da frente, pra ela perder o medo. Olha aí, parece que... Não fica na frente, não, Luquinha. Fica aqui atrás, ó. A gente vai mexer aqui pra ver se ela sai. Vai embora, minha filha. Não quer te matar, não. Vai embora, besta. Vai embora, senão você vai acabar morrendo. Quem? Ela. Lucas! Lucas! Sai daí, Lucas. Apesar que essa coral é falsa. Eu acho que não existe coral verdadeira aqui. Mas, né? Pronto. Deixava embora. Ela colocou bem, ó. Pronto, agora ela vai. Ô, bicha besta. Você tem que sair pra fora. Aí ele sai daqui, né? Isso. Chega perto, não. Ela não pode entrar aqui, ó. Ela tem que ir pra fora, meu. Entrou aqui debaixo. Então, é isso, gente. Ó, eu vou tirar essa cobra daqui. Jogar ela pra longe. Pegar uma vara grande pra tirar. Porque se deixar aqui é perigoso. Depois é... É perigoso ainda atacar, gente, ó. Tá lá, ó. Muito perigoso. E ali por debaixo da porta dela, ela pode entrar. Porque ele tem muita roupa, coisa que a gente mexe, é muito perigoso. Tá bom? Eu vou tirar ela daqui. Se eu ficar com o celular lá, eu não consigo. Tchau. 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 Obrigado.